Agora vamos lá, cantar parabéns para quem está ficando mais experiente, deu até vontade de comer bolo rapaz, parabéns para Cristina Gonçalves, muitas felicidades Cristina, muitas felicidades para Jéssica Orix, que hoje completa mais um ano de vida, aniversariante do dia, a Vivi de São João Batista, parabéns para você Viviane Sardu, que hoje inaugura Idade Nova, a Edivandra Mafessoli, também completa mais um ano de vida, parabéns para você, o Alexandre Machado, muitas e muitas felicidades, felicidades para Andréia Pereira, completa mais um ano de vida hoje, Dia de Cantar, parabéns para Ana Júlia Santos, felicidades para você Ana Júlia!